Olá, tudo bom? Tio Luiz com você de novo. Mais uma música. Essa música é uma sugestão da Bruna Xavier. Bruna, obrigado pela sugestão. É o Pirata da Perna de Pau, uma marchinha de carnaval bem antiga. Vou tentar fazer o máximo de facilitado em dois tons. Primeiro o tom de sol maior, que vai pegar esses acordes que estão aqui. Cinco acordes. Depois no tom de Ré maior, também vai pegar outros cinco acordes. E aí você vai ver qual o acorde que fica melhor para você. Não esqueça de ensaiar bem cada acorde, passar de um para o outro. Vamos ver o ritmo também. Sol maior. Vou fazer com os dois dedos. Se você quiser, faça com um ou faça normal. Aqui é normal e aqui é um pouco mais com todos os dedos, né? Tá bom? Um pouco mais avançado. Então é o Sol. Lá menor. É só olhar aqui na gradezinha e fazer, né? Colocar os dedos. Ré. Mi. Mi maior. E o Dó. Certo? A batida é essa aqui. Vamos fazer assim. Pode ser com a palheta ou sem a palheta. Estou fazendo sem, só com os dedos. Então é quebradinha. É um ritmo quebradinho, ó. Para você entender, tá? Não é aquele ritmo reto assim. Não é reto, tá? É quebradinho, olha só. Tá bom? Então vou colocar a letra aqui para mim cantar, tá? Vamos lá. Primeiro em Sol. A entrada dela... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu sou... Depois do quatro. Vamos ver a contagem de dois para ver como é que fica. Um, dois, um, dois. Um, dois, eu sou... O sou cai bem nos dedos aqui, ó, quando está batendo na batida para baixo, ó. Eu sou... O eu é puxando para cima. Eu sou... É assim que fica, tá bom? Olha só. Eu sou... Eu sou o pirata... Tá bom? Vamos lá. Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Eu sou o pirata da perna de pau Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro, da cara de mal Minha galera Dos verdes mares não teme o trufão Minha galera Só tem garotas da guardição Por isso, se um outro pirata Por isso, se um outro pirata Tenta a bordagem Eu pego o facão E grito no alto da popa Opa, homem não Eu sou o pirata da perna de pau Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro, da cara de mal Minha galera Dos verdes mares não teme o trufão Tá bom? Eu fiz mais rápido agora na segunda parte Só pra você ver como é que fica, tá? Vamos ver Esse tom aí é bom para os homens cantar Fica bem legal pra voz dos homens Pra voz feminina e infantil Já vão ficar bem agudas Vai ficar assim, ó Aí você vai escolher entre os dois tons Que depois vai ser o tom de ré Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro, da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro Da cara de mal Minha galera Minha galera Os dias dos mares não teme o trufão Minha galera Só tem garotas Na igreja missão Agora fica bem agudo Viu? Fica bem agudo Dá pra crianças cantarem nesse tom E vozes femininas também, tá? E homens cantando bem à vontade Bem tranquilo Agora vamos ver como é que fica o tom de ré maior Ah, deixa eu mudar aí as notas agora, né? Ah Deixa eu ver se dá pra parar Não, não dá pra parar aqui a gravação É, bom Os acordes estão nos seus arquivos ali na descrição, tá bom? Eu não vou ter, eu acho Os acordes de ré Deixa eu ver uma coisa aqui A, o B7 faz parte do ré É, o Ré É, o Ré Lá Mi não Ré tá aqui Se menor não Só um pouquinho, tá? Bom, gente Aqui, ó Só faltou um acorde, tá? Vamos pro tom de ré maior, então Faltou só um mi menor aqui É ré Mi menor Que não está aí Eu não peguei, né? O mi menor é esse aqui, ó O E menor É só os dois dedos aqui, tá bom? Se você não se lembra Ou não sabe ainda Procure saber aí na internet O mi menor Tá? É só dois dedos aqui O dedo na quinta corda E o dedo na quinta corda E o dedo na quinta corda Da segunda casa aqui, ó Tá? Depois o Lá Depois tem o B7 Que é o Si7 É bem fácil de fazer É só você olhar na grade ali e fazer, tá? E o Sol, tá? Então, o Si7 Que você vai ter que ensaiar mais, tá? Mas é fácil É só usar os quatro dedos, tá? Ali, o dedo 1 Na primeira casa Na quarta corda O dedo 2 Na quinta corda Na segunda casa Depois o dedo 3 Na terceira corda E o dedo 5 Na primeira corda, tá? Então eu vou cantar Em um tom de ré maior Deixa eu colocar a letra Vamos lá Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de filho Da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de filho Da cara de mal Minha galera Dos verdes mares Não teme o tufão Minha galera Só tem garotas Na guarnição Por isso Se um outro pirata Tenta a abordagem Eu pego o facão E grito No alto da popa Opa Homem não Mais rápido agora Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de filho Da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de filho Da cara de mal Minha galera Primeira parte Primeira vez eu cantei grave Com a voz grave Tem homens que tem a voz bem grave E consegue cantar aquele grave Eu não consegui direito Tá? Depois Essa parte aguda também Eu não consegui cantar direito Porque já foi mais aguda Para mim Eu cantei uma oitava Uma oitava grave E depois uma oitava aguda É a mesma nota Que eu estou cantando Mas não fechou Para mim Mas para mulheres Para vozes femininas Pode fechar Eu sou o pirata da perna de pau Depois fica mais agudo Minha galera Dos verdes mares Não teme tufão Minha galera Por isso Se um outro pirata Mulher faz tranquilo Isso aí Tá bom? Então Para mulheres E até crianças Fica bom Essa Em Ré maior Em Sol maior Fica bom Para homens Mulheres e crianças Tá? Mas você tem que ver O que você quer Trabalhar com as crianças Cantar só para si Tá bom? E aí veja o que fica melhor Mas em Sol maior Dá para as crianças Cantarem bem agudo E as vozes femininas Também bem agudo E aí fica bom Para a voz masculina Mas tem que testar Tem que testar Para ver o que fica melhor Tá bom? Então Eu não estou editando os vídeos Gente Porque eu não tenho tempo Tá? As partes erradas Vão sair todas Vai ter partes erradas Então Não levem em consideração Isso aí Eu tenho muita coisa Para fazer Eu não posso editar os vídeos Eu peço Que deixem o joinha Quem gostou E um abraço Para todos Do tio Luiz Tchau gente Tchau